As cores amarela e preta, junto com a menorá, escandelável de sete braços, formam o escudo do clube mais popular e rico de Israel. No dia 7 de dezembro de 2020, seus torcedores receberam uma notícia inesperada. O clube teve 50% de suas ações compradas por um sheik dos Emirados Árabes, um sheik ligado à família que governa Abu Dhabi. Essa seria uma notícia excelente para qualquer clube ao redor do mundo. Mas não caiu muito bem para os torcedores do BEITAR. É essa história que eu vou contar aqui hoje, no Histórias de Arquibancada, um quadro que faz parte do nosso canal Papo de Arquibancada. Então é isso aí, se inscreve no canal, deixa seu like e rola a vinheta, porque a história já vai começar. Para entender melhor essa história, de por que parte dos torcedores do BEITAR ficaram revoltados com a notícia do investimento milionário em sheik árabe, precisamos voltar e falar da fundação e da ideologia que estão por trás desse clube. O BEITAR foi fundado em 1936, em Jerusalém. Nessa época o Estado de Israel nem existia. Ele só seria formado em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas vamos voltar um pouco. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, aquela região foi entregue para a administração dos ingleses. E ali começam a surgir vários movimentos políticos que defendiam a autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado nacional, judaico, independente e soberano. Um desses movimentos era o BEITAR, formado por jovens estudantes. E aí já viu, juntou jovens estudantes com o ideal, criou-se um clube de futebol. A gente viu várias vezes isso acontecer aqui no próprio Brasil. Bom, eles decidiram dar o nome do clube ao nome do movimento, BEITAR. O clube cresceu, mas seus ideais se mantiveram intactos. O BEITAR não viria a perder seu forte vínculo político com a direita israelense. Essa aproximação com a direita pode ser vista com o depoimento de personagens políticos da direita israelense, como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Até aqui o BEITAR se mostra um clube como qualquer outro. Mas um detalhe faz o BEITAR ser diferente de todos os outros. Vamos trazer um pouco de contexto para a nossa história. O BEITAR é um clube que fica na cidade de Jerusalém. Essa é a cidade de Israel, onde judeus, muçulmanos e cristãos convivem juntos praticando seus cultos. É certo também que a cidade vive uma certa tensão histórica, devido a conflitos e atentados que houve entre esses grupos religiosos. Bom, agora vamos olhar para o BEITAR. O BEITAR tem esse alinhamento para a direita. Isso fez com que o clube atraísse torcedores que fossem da extrema direita. Esses torcedores têm um ideal racista, anti-árabe, anti-muçulmano. Veja bem, eu não estou dizendo que a torcida do BEITAR é racista. Eu estou dizendo que o BEITAR atraiu pessoas que são racistas. E essas pessoas que eles atraíram criaram uma torcida organizada. Bom, a gente está cansado de ver essa história no Brasil. Bando de palhaço e travesti de torcedor. Muito bem. Esses torcedores, eles criaram uma torcida organizada chamada La Família. Essa torcida organizada, ela é tão racista que o The Guardian já fez um documentário sobre ela, explorando os ideais e tudo mais que pode imaginar que seja de ruim dessas pessoas. Agora, voltando à nossa história, o BEITAR, ele era um símbolo conservador dentro de Jerusalém. Porque ele mantém aqueles ideais conservadores da direita. E o BEITAR, até hoje, é o único clube da primeira divisão israelense que nunca contratou um jogador árabe. Mas peraí, o jogador muçulmano? Em 2013, a equipe contratou dois jogadores muçulmanos chechenos. Eles eram chechenos, nem eram árabes. Sadaev e Kadiev. Adivinha qual foi a reação de parte da torcida? Dos caras do La Família. Bom, no primeiro jogo, eles penduraram uma faixa dizendo BEITAR para sempre puro. E entoavam cânticos anti-árabes, antes muçulmanos. A partida terminou em confusão e quatro pessoas foram presas. Pouco tempo depois, dois torcedores incendiaram os escritórios administrativos do clube. A coisa estava tão feia que o Benjamin Netanyahu, ele próprio, condenou o ato como vergonhoso e racista. Mas agora, meus amigos, vejam a cereja do bolo. No dia 3 de março, Sadaev marcou seu primeiro gol pelo BEITAR durante um jogo da Liga Nacional Israelense contra o Maccabi Netanyahu. Você deve estar se perguntando qual foi a reação da torcida depois desse gol. Olha aí. Essa história rendeu um documentário no Netflix chamado Pra Sempre Puro fazendo referência àquela faixa que os caras penduraram quando os xeixenos chegavam Bom, uma equipe de TV acompanhou a saga desses dois xeixenos no período que eles estiveram no clube reação da torcida, reação dos dirigentes reação dos próprios jogadores é bem legal e a gente recomenda Se você acha que a contratação dos muçulmanos foi a cereja do bolo então espera, porque está por vir No dia 7 de dezembro de 2020 o atual presidente do Beitar decidiu vender 50% do clube para um sheik árabe da família que governa Abu Dhabi A intenção dos dirigentes é apagar a imagem do Beitar como o clube mais racista do mundo Do nosso lado, a gente espera que a estratégia dê certo que assim o futebol elimine de vez todo e qualquer ato de racismo dentro de campo e da arquibancada Bom, vamos acompanhar de perto o que vai acontecer As últimas notícias foi que já teve conflito entre a própria torcida do Beitar entre o La Família, que continua sendo racista e a torcida do Beitar geral os que realmente são torcedores a gente sabe como é, né? Quem realmente ama o clube que acha isso uma baita de uma palhaçada e a gente está do lado desses torcedores, é claro Bom, essa foi a história de arquibancada de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like e se inscrever em nosso canal para seguir mais histórias como essa Um grande abraço Saudações aqui do Chico Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho